E hoje a gente vai com esse BO aqui ó, tá parada desde o verão passado, depois que bateu aqui vazou água e não funcionou mais, já tentei dar uma carga na bateria, a bateria pega uma carguinha marrer, o Uno tá aguardando também tá, vai abrir esse motor aí, tá com vazamento de água aqui embaixo nessa região aqui ó, vai ter que desmontar o coletor, a bateria que tá ali tá ruim tá, e o polo dela também, eu tô preparando uma minha aqui ó, tá numa carguinha aqui, pra gente fazer um teste aí, tá, aqui também a gente vai fazer um serviço de solda tá, ela tá, tem que usar uma vareitinha aqui ó, pra poder segurar a tampa, a gente vai soldar isso aqui que era da LIS já, tá, soldar isso aqui de volta, desse lado tem, porém aqui a travinha tá sem, a gente vai tentar arrumar esses amortizadorzinhos aqui da tampa, é, tá pingando aqui ó, nessa região tá, cara, o carro tá muito tempo parado, olha a situação do carro, ó, o volante até embolou aqui ó, doideira hein, aí vai fazer rodízio, vai alinhar, trocar óleo, tá, a primeira a gente tem que fazer funcionar, cara, ainda não sei o que tem, qual o problema nesse carro, tá, vou arrumar aquele vazamento primeiro, carregar aquela bateria pra gente tentar funcionar ela aí, ver o estado que tá esse carro aqui galera, depois de uma hora eu consegui tirar esse coletor aqui ó, vários parafusos espanados, cabeça dos parafusos ó, procura velho, vai ter que trocar, deixa eu ver, três parafusos, tá zoadaço ó, olha esse aqui ó, e alguém já trocou porque os parafusos desse coletor é assim ó, vou tirar ele, esse carro aqui ele tem carburação dele aqui ó, com borboleta é a gás, e o vazamento tá descendo daqui de baixo ó, tá, agora eu vou retirar esse tubo aqui, para descobrir se é o tubo ou se é selo de motor, tá, ó, eu já vi aqui que é do tubo mesmo, vou tirar o tubo de fora, tá bem ruim, vamos lá, podemos esquecer que esse aqui é o motorzinho EA111 1.4 galera, acabei de trocar o cavaletezinho aqui ó, tava tudo podre, tem um novinho aqui tá, aí coloquei pressão no sistema, vazou em outro ponto ali, coloquei todas essas pecinhas aqui ó, tá, bagaçado, aí, esse terminal de bateria também coloquei, tá, bem danificado, aí aqui ó, coloquei pressão no sistema, aí vazou por aqui por trás, aí eu vim olhar aqui ó, soltei o cavaletezinho, olha o tanto de cola que tem, e olha o anel orig dele como é que tá, cara, gente, ó, não veja nada isso aqui, tava só na cola, tá, voltei pressão, começou a pingar aqui em cima, beleza, eu vou ver se eu tenho um anel orig desse, se não tiver vai ter que trocar a peça inteira, que já vem com o anel, tá, vamos ver, então tá aí galera ó, o E-A111 ligado, tá, eu tentei da carga naquela bateria, não pega tá, acho que até danifiquei meu equipamento aqui ó, ele não quis mais, é, dar, auxílio de carga, até morreu sozinho agora, isso aqui é a roda da Kombi, vamos tirar as de trás, jogar pra frente já balanceadinha, jogar as da frente pra trás, só que as da frente não dá pra balancear, tá, tá no arame ó, uma diferença muito grande de massa, então aqui já vai jogar a pegada aqui, jogar pra trás, atualizando aqui ó, a Kombi tá quase pronta, só que ainda tem alguns detalhes, tá, eu percebi que ela não ligou a ventoinha, a temperatura subiu lá, não ligou, aí eu parei, abordei lá, pra poder esfriar, pra ver o que tá acontecendo, é, tá fugindo faísca de cabo de vela, tá, já comuniquei o cliente, mandei um vídeo pra ele lá, tá fugindo faísca de cabo de vela, e ele pediu pra corrigir também a boia do combustível, tá, não tá marcando direito, beleza, a gente vai dar uma parada aqui, eu tô com essa captiva aqui, a gente vai trocar as pontas de homocinética dos dois lados, tá, já tá estourando, vamos mostrar aí, tá bem estourado, tem alguma coisa jogando óleo pra tudo quanto é lado aqui, ó, olha isso, cara, que loucura, velho, tá, eu já identifiquei aqui desse lado, ó, ó o barulho que tá fazendo aqui, ó, tá, então vamos fazer esse aqui primeiro, que é mais rápido, e esse aqui, vai ficar a investigação, acho que vai ficar um pouquinho pra amanhã ainda, tá, a gente tem que descobrir por que que não tá acionando o ventilador aí da, do, o radiador, beleza, ó, o motor tá ligado aqui, ó, a gente tá fugindo faísca aqui, galera, então tá aqui ó, o sistema, da bomba do, da Kombi, tá, ali tá o refil da bomba, aqui o, a boia, acabei de colocar uma boia nova, da DS, tá, é, o problema aqui, ó, que essas boias aqui, ó, tem de reposição, DS, tem outra marca aí também, cara, todas elas, até a original, quer ver que é original isso aqui, ó, a Bosch, original do carro, tá, olha aqui dentro como é que tá, deixa eu acender a luz aqui, deixa eu ver se dá pra ver a água ali dentro, ó, tá cheio de combustível lá dentro, isso aqui, é o etanol, vai misturado na gasolina, tá, ele entra aqui dentro, contamina o sistema, elétrico e oxida, e começa a mentir, às vezes não marca mais, tá, é o que tava acontecendo aqui, oxidação dentro da placa aqui, e essa aqui é uma Bosch, original Zassa de fábrica, Bosch, tá, vai entrar uma, uma, DS, tá, eu já encomendei, eu já troquei isso aqui também, ó, coloquei, uma amortizadorzinha, onde eu fiz a solda ali, tá, tava arriando, esse aqui tava cansado, não, troquei ele, tá, e os cabos de vela, comprei também, cabos de vela, NGK, beleza, esse aqui tá, dando fuga de centelho, tá, aí, depois, só vai ficar, pra verificar, por que que não tá ligando o ventilador, lá na frente, tá, o eletroventilador, da, da, do, do radiador, beleza, então vamos montar essa bomba no lugar agora, por esse compartimento aqui, que a gente tem acesso aí, tá, o tanque, o tanque tá bastante sujo lá dentro, hoje de manhã o cliente falou, eu coloquei um galãozinho de combustível aí, será que dá pra, pra testar aí, arrumar o carro, ó, o tanque tá quase em meio, a boia não tava medindo, tem combustível aí, pô, ó, beleza, vamos colocar, a boia no lugar, tem posição, não pode largar ela aqui, de qualquer posição, aqui no lado, eu já marquei aqui, agora eu vou fechar, é galera, eu troquei lá, a boia, deixa eu acender a luz aqui, tá, marcando quase meio tanque ali, e troquei os cabos, olha, a reação do carro, o barulho, como é que mudou, entendeu? Agora, eu preciso, esperar ela esquentar, pra ver se vai ligar, que ela tem um ventilador aqui na frente, essa Kombi aqui, ela tem radiador, tá, essa Kombi tem radiador, e eletroventilador, o radiador usando ela aí na frente, ó, ó, o barulho do motor, o barulho do motor até mudou, olha aí, belezinha, eu bati um jato aqui por cima, clareada no alumínio, ó, agora, esperar esquentar um pouquinho, depois não vai perder, tem que ligar a ventinha, o sensor que faz a leitura, tem, acho que tem um cebolão lá na frente, tá, dá uma olhadinha lá embaixo, esse aqui manda informação do painel, temperatura de água, vai para o painel e vai para o motor, agora, o que faz a leitura do, da temperatura para acionar a ventinha, eu preciso ver se tem um lá embaixo, tá, vou esperar esquentar, eu vou fazer a etiquetinha do óleo, colocar lá no paio, na frente lá, tá, o pó que ele esquentou aí, para finalizar aqui, ó, a novela da Kombi, cara, esses motorzinhos EA111, ele é EA111, em qualquer lugar, colocar ele, cara, eita motor da bexiga, aquela peça, que eu mostrei para vocês lá, que deu vazamento, ela vai aqui atrás, ó, tá, é essa peça aqui, ó, eu coloquei uma nova aí, beleza, estancou, depois começou a vazar no anel orig, desse sensor aqui, tá, esfujou tudo ali, aparece a peça até velha, não ferrugem que está dentro do motor, tá, aí troquei esse anel orig aqui, ó, o cavalete de água vai embaixo desse coletor aqui, para o carro também, tá, então ele está acionando a ventolina, certinho, ela está pronta para liberar já, mas pensa nos motorzinhos fabulosos, para dar vazamento, esses EA-111, e esse aqui, ó, é diferenciado que ele é 1.4, tá, esse motorzinho tem 1.4, tem 1.0 e 1.6, isso aí,